Galera, já é de noite Eu fiz aqui uma salada O maridinho veio hoje O nome disso aqui é pega marido Pega marido Pega marido Eu pego pelo bucho, é? Eu fiz uma costela Bastante batata Ó gente, que delícia Vou ter a porçãozinha assim Pra juntá-lo Essa porçãozinha Essa porçãozinha É que é meu marido, meu filho Aí você tira daquela carne ali Você tira pra Samuelzinho, viu? Olha o tanto que o marido tá comendo Nossa É porque o prato O prato é extenso Aí conforme você bota Você bota pouco, mas espalha Dá até que tá muito Mas não tá muito Você tem que comer muito mesmo Você trabalha muito Sim, filha Mas demais é olho grande Eita, gente Tamo aqui botando nosso almoço Nossa janta Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Pessoal, gente, depois do almoço, da janta, já lavamos a louça. Eu guardei a metade e ficou só essa metade pra eu guardar quando eu chegar. A Joyce lavou a louça, limpou o fogão, aí eu limpei a mesa e passei o pano na cozinha todinha e guardei a metade dos pratos, né? E aí vamos passear um pouquinho. Aí eu mostro um pouquinho pra vocês. Tá na praça, gente, tá muito calor, vou sentar um pouquinho na praça. Uma eternidade depois. Amores, acabamos que fomos pra praça, mas nem gravei nada pra vocês, galera. Então, outro dia quando eu for eu gravo, tá bom? E aí, gente, no outro dia eu acordo bem cedinho e eu resolvi mostrar minha rotina pra vocês, tá? Eu acordo cedinho, gente, seis horas da manhã e aí eu lavo aqui na frente, lavo lá atrás. E aí, gente, porque os cachorrinhos fazem cocô aqui na frente, lá atrás, xixi. Então, como eu tenho criança, gente, todo cuidado é pouco. As pessoas acham que ter cachorrinho é deixar de qualquer jeito, não cuidar, não dar banho, não limpar o cocô, né? Aí fica fedendo. E eu não gosto, gente, eu gosto da minha casinha cheirosinha, limpinha. Então, todos os dias eu tenho essa rotina. E pra mim, gente, não é trabalhoso de forma nenhuma. Eu gosto, gosto de faxinar, gosto de limpar a casa. Vocês sabem disso, eu criei o canal justamente por conta disso, pra incentivar mulheres, né? Que não têm mais vontade de cuidar do seu lar. Incentivar elas a cuidarem, né? Pois o lar, gente, é tão importante. Tão importante o ambiente que você mora. O ambiente que você passa o dia é tão importante pra sua mente. As pessoas costumam dizer, né? As pessoas, eu também costumo dizer, que como tá a sua casa, também tá dentro de você. Sua casa se encontra como? Eu sei que tem realidades, né? Tem pessoas que tem muita gente, entra e sai dentro de casa. Às vezes não dá realmente pra deixar a casa sempre organizada, sempre limpinha. Outras pessoas trabalham o dia todo, né? Outras pessoas trabalham em casa, né? Então, tem casos e a casos, gente. Mas tem pessoas que fazem, não fazem assim muita coisa, muito esforço pra sua casa ficar arrumadinha, não, gente. Você já viu aquela pessoa que não gosta de limpar a casa? Que tem tempo, mas não gosta. Então, gente, é muito ruim isso, né? Você vê que a pessoa tem saúde, disposição e a pessoa não gosta de cuidar do lar. Cuidado que Deus deu pra aquela pessoa. Já parou pra pensar quantas mulheres queriam ter um lar, né? Mas não pode. Ou quantas mulheres estão nos hospitais e queriam estar em casa. Ou quantas mulheres estão trabalhando fora e queriam estar em casa, cuidando do seu lar. Então, gente, por isso que eu cuido, que eu gosto de cuidar. E tô todo dia aqui mostrando pra vocês isso. E aí Vamos lá. E hoje estou mostrando a rotina da manhã, gente. Aí, como eu falei pra vocês, já é mais de seis horas, né? Eu comecei cuidando aqui seis horas. Minha esposa sai muito, muito, muito frio, gente, pra pegar o ônibus. E aí eu me deito um pouquinho. Quando é seis horas da manhã, eu já levanto, vou pro corredor, vou pra varanda, né? Hoje eu vim cuidar aqui na cozinha porque eu precisava lavar a cozinha, gente. Joyce passa um paninho todos os dias na casa, mas não é aquele pano, pano, bem passado, sabe? Só quando a gente vai fazer faxina mesmo, né? Aí sim, ela joga água, puxa e tudo mais. Porém, eu achei necessidade, gente, de passar mesmo a água aqui na cozinha. Tava com bastante pelo dos cachorros. A gente percebe, né, que tem pelinho de cachorro. E que vocês sabem, gente, quem tem doguinha sempre solta pelo, né? E aí, gente, já joguei água. Já fui aí jogando água. Já fui aí fazendo essa limpeza. Os meninos estavam tudo dormindo, gente. Aproveitei. Diga, agora eu vou fazer a minha limpeza que eu gosto. E aí, gente, vocês estão gostando? Eu acho que eu já contei isso aqui no canal. Quando eu fui morar com meu marido, eu era muito novinha, né? E aí a gente não tinha... A gente não tinha nada, gente. Eu morava na casa da minha sogra. E... Depois aluguei uma casa. E a gente não tinha muita coisa. E aí chegou um tempo que eu ia fazer faxina. Minha mãe era faxineira. E eu ia fazer faxina com a minha mãe. Gente, eu via as casas, sabe? Tinha muitos tapaueres. As casas arrumadas. Jardim de inverno. Plantas. Eu achava lindo, gente. E eu ficava olhando ali, ajudando a minha mãe. E eu dizia que um dia eu ia ter. Né? E eu chegava em casa, às vezes, com o sol cheio de lágrimas. Ninguém entendia, né? Gente, eu ralei muito. João Paulo ralou muito, galera. Pra gente poder ir comprando as coisas aos poucos, sabe? A gente rala muito pra conseguir pagar o aluguel. Pra conseguir dar um conforto melhorzinho às crianças. Não é fácil. Né? Mas Deus tem nos ajudado. Então, hoje, gente... Por isso que eu zelo, né? Porque quando eu não tinha nada... Quando eu tinha só aquelas pouquinhas coisas que eram doadas... E glória a Deus por isso... Eu sempre cuidei, gente. Quem me conhece sempre andou na minha casa... E sempre via minha casa limpinha, arrumadinha, sabe? E as pessoas falavam... Nossa, como Mayara gosta de tudo organizado e tal. Meu nome é Carla Mayara. E aí... Meus parentes me chamam de Mayara, né? E sempre as pessoas me elogiavam, gente. Porque, de verdade, eu sempre gostei de ter tudo organizadinho, né? De ter tudo limpinho, cheiroso. Então, hoje, gente, que eu tenho um pouco do que eu pedi a Deus, né? Uma casinha, mesmo que alugada, uma casinha organizada para os meninos. Que eu tenho as minhas coisinhas, eu gosto, gente, de arrumar. Então, para mim, é prazeroso eu cuidar, deixar tudo limpinho, sabe? É muito prazeroso, gente. Eu sei que tem mulheres que trabalham fora e hoje não pode, né? É exercer o papel todos os dias na sua casa de mulher do lar, né? De senhora do lar. Mas, gente, ame o seu lar. Cuide o seu lar. É nele que você vive, né? É nele que você passa os dias da sua vida. Os melhores e os piores também. Porque nem todos os dias a gente tá tão alegre. Nem todos os dias a gente tem disposição. Nem todos os dias a gente tá, sabe, sem dificuldade, sem estresse. Não muito tempo atrás, eu tava na casa de uma pessoa. Acho que tem uns dois anos essa história, gente. Eu tava na casa de uma pessoa e aí a pessoa tava com uma frigideira enorme, sabe? Bem bonita, grande. E aí ela pediu pra me fritar uns ovos pra misturar um cuscuz. E eu fui misturar esses ovos e tal. E eu perguntei pra essa pessoa, eu disse, fulana, você comprou aonde essa frigideira? Ah, meu filho, você não pode comprar dessa daí não. Porque ela é muito cara. É de loja de rico. Gente, eu olhei assim, eu fiquei tão triste. E foi verídico, tá, gente? Eu tô falando a história verdadeira. Eu fiquei tão triste, tão triste. E eu disse, nossa, eu não posso comprar uma frigideira. E realmente, naquele tempo, eu não tava nas condições boas, né? Mas, gente, eu fiquei com aquilo no meu coração. E pedi a Deus, né? Que me desse a oportunidade de eu ter também as minhas coisinhas. Gente, pouco tempo depois, meu esposo fez um trabalho, né? Arrumou um trabalho. O trabalho que eu digo, gente, é um serviço, né? Arrumou um serviço. E aí, ele foi e me deu, gente, 500 reais pra eu comprar uma batedeira. Que eu queria muito. E eu comprei a batedeira. E sobrou dinheiro. E eu comprei a frigideira, gente. E a loja de gente rico que a moça falou. Gente, eu comprei a frigideira no shopping, né? No tempo era o hiper. No mercado, o hiper bom preço. E ali, naquele dia, Deus, ele me mostrou que nada é impossível pra ele, né? Que as pessoas podem limitar os seus sonhos. Mas Deus, ele não limita o sonho de ninguém. Então, qualquer sonho que você tenha no seu coração, qualquer coisa que tenha guardado no seu coração, coloca aos pés do Senhor. Ele é amigo fiel. Ele é Deus. Ele é poderoso pra fazer aquilo que nós não podemos. Aquilo que não tá ao nosso alcance. E nunca, gente, por mais que você tenha condições melhores que outras pessoas, nunca humilhe ninguém. Eu já fui muito humilhada e sei bem o que é isso, gente. Bom dia, bom dia, gente. Olha só. Já fiz muita coisa hoje. Vocês viram aí que eu lavei o corredor todinho, gente. Todo dia tem que lavar esse corredor. Todo dia, todo dia, todo dia. Tem que lavar. Lavei a cozinha também. Eu gosto, pelo menos, uma vez na semana, gente, pegar o chão. Entendeu? Uma vez por dia, por exemplo. Eu tiro um dia pra pegar o chão da sala, um dia pra pegar o chão da cozinha. Os únicos que não é tão, assim, cardidinho é os quartos, né? Que é só passar um paninho. Mas a cozinha é a sala. Que é onde a gente mais vive. É onde a gente mais anda. A gente tem que pegar, né? Mas olha só, tá bem limpinho o dia hoje. Tá bem nublado, galera. Bem nublado mesmo, ó. Tá bem gostosinho hoje. Aí eu peguei aqui também a varanda, gente. Todo dia. É algo assim que eu não posso dispensar. É varanda e corredor. Porque é onde as meninas fazem as necessidades delas. Então, é apanhar cocô, é jogar água sanitária, desinfetante, né? Mas quando a gente termina, fica tudo limpinho, gente. É tão bom. Gente, tô apaixonada aqui, ó. Nesse cantinho. Tô apaixonada mesmo. Nessas folhagens aqui. Vem ali em cima. Ó, da geladeira. E é isso. Limpei as cadeiras. O paninho que eu boto na mesa tá lavando. E é isso, gente. Agora eu vou beber meu cafezinho. São sete horas da manhã. Eu levanto seis horas, gente. Em uma hora eu faço tudo isso. Vocês acreditam? É. Em uma hora eu lavo a varanda, lavo o corredor, faço meu café. É isso aí.